E então pessoal, tudo bem? Com o Eric falando, estamos aqui para mais um vídeo no canal. E esse vídeo já vai começar com correria, pessoal. Por que disso? Porque o nosso amigo Berger já está aí chegando no nosso rolê aqui. Então nós vamos ter que sair fora daqui rapidamente para esse camarada não vir nos importunar em locais impróprios, né? Vai amanhecer aqui e eu já vou caminhar ali. Eu acho que ele já spawnou, inclusive, tá, pessoal? Talvez a gente tenha que atraí-lo aí para um outro local. Está chovendo. Ele chegou cedo, na verdade, né, pessoal? Sinceramente, ele chegou bem cedo. Vamos ver se ele spawnou aqui perto do meu acampamento, que provavelmente sim, tá? Enquanto a gente procura aqui, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Olha lá o danado. Olha ali, pessoal. Olha lá quebrando meus negócios tudo, pessoal. Catando meus treinos tudo ali, pessoal. Olha ali. Que chechelento. Sai daí, ô nojeira. Olha lá. Já quebrou tudo ali, ó. Já me deu trabalho. Já me deu confusão. Comeu minhas fazendas. Eu vou te contar uma coisa para esse camarada, viu? Olha lá. Já destruiu tudo ali, ó. Já deu aquele arrebento de leve, né? Deu nem para eu fazer meu disclaimer aqui sem esse rapaz me importunar. Eu vou dar mais uma nele aqui, ó. De leve. E vou vir para cá de novo para que ele continue derrubando as aves aqui e ver se os triguardos me ajudam. Eu posso levar ele lá para cima, tá, pessoal? Que eu já tenho triguardos ali. Então, isso vai ser até bom. Olha lá. Vem o corridão. Lá vem o corridão. Eita. Vai me pegar. Vai me pegar, pessoal. Ai, ai, ai. Me dá minha arma aqui. Oi, ai, 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 ai. Não deu nem para eu fazer meu disclaimer aqui, pessoal. Não deu nem para eu fazer meu disclaimer. Meu Deus do céu. Agora é o corridão, hein? Vamos lá, filho. Não. Agora é batida. Eu nunca sei exatamente qual que é o movimento dele aqui, sabe, pessoal? O corridão é agora, ó. Olha que danado. Derruba essas aves aqui também, querido, ó. Aproveita que você está aqui mesmo, ó. Os triguardos dão um jeito no C aí, ó. Aê, rapaz. Boa. Boa. Batidão. Ah, corridão. Oi. Sai, vai lá. Sai, vai lá, nojeira. Sai, vai lá, nojeira. Vem para cá. Vem para cá. Corre para cá. Não volta para o meu acampamento não que você destrói minhas coisas lá. Ele derrubou minhas... Acabou com as minhas coisas de cogumelo todas lá, né, pessoal? Ainda bem que ele só quebrou isso, se eu não me engano. E uma coisa de... Uma coisa de... De secar, né, se eu não me engano. Ele só derrubou isso lá. Então eu quero trazê-lo para cá, ó. Porque aqui é o lugar bom para ele fazer o farm de madeira aqui para mim. E com isso me dar uma vantagem estratégica aí, né? Eu tenho aqui muitas árvores, o que é legal. E ele pode derrubar à vontade. Que aí nossos amigos triguazes daqui a pouco aparecem aí. E eu posso vir pegar essa madeira aqui depois, né? O que é legal. Eu vou iniciar o vídeo de verdade daqui a pouco, né, pessoal? Depois que eu acabar com esse boss aqui. Porque eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Vou pedir para vocês acionarem o sininho. Fazer aquelas coisas todas legais que eu sempre peço para vocês. Compartilhar o vídeo e tal. Agradecer as pessoas que já são inscritas, né? Depois eu faço aí tudo. Pedir para as pessoas que já são inscritas acionarem o sininho também, que é muito importante, né? Aquelas coisas todas. Visitar o meu canal alternativo lá, o CIS Play. Aquelas coisas. Deixar o like, né? Aquelas coisas bacanas aí que a gente vai fazendo depois que a gente desirritar esse rapaz aqui de novo. E pegar e fazer com que os triguardes nos ajudem aqui, né? Lá vem um corridão maroto aí. Beleza, vamos lá. Vem para cá, filho. Vem para cá, que eu preciso que você... Errou a pancada, manézão. Aí, ó. Vem para cá agora, ó. Aqui, ó. Aqui tem muita árvore. Aqui está bom para você, ó. Eu só não quero que ele morra perto das aranhas, né, pessoal? De novo, porque realmente eu estou precisando desse loot dele aqui, ó. Então, eu não quero que ele... Que ele morra perto das aranhas, não. Porque as aranhas comem o loot, né? Comem a carne e tal. E isso não é legal, né? Então, eu vou tentar afastá-lo aqui o máximo possível das aranhas. E deixar com que ele realmente me dê aqui alguma vantagem com a questão da madeira, né? Porque essa madeira aqui vai ser bem útil. Porque eu estou fazendo o seguinte, né, pessoal? Eu deixo ele derrubar. Depois vem aqui e capo a madeira e replanto as árvores, né? Porque replantando as árvores, eu sei que eu tenho mais chance aí de um próximo boss eu ter vantagens também com ele, né? Isso, rapaz. Derruba aí tudo aí, ó. Aí, ó. Boa. Aí. Agora você tem oponentes aí, garoto, ó. Agora você tem oponentes aí à altura, ó. Beleza. Vem pra cá. Sai de perto das aranhas. Isso. Boa. Aí, ó. Se de bobear, você vai levantar até mais um triguarde aí pra mim. Pode fazer um farm de pedra também, que eu gosto. Beleza. Vamos subir aqui agora e te levar pra perto dos triguardes. Porque os triguardes vão dar jeito em você. Aí, ó. Pronto. Belezura, pessoal. Belezura, belezura. Oi, oi, oi. Tomei um dano aqui, pessoal. Ai, ai, ai. Ai, ai. Da pancada dele. Ai, ai, ai. Pronto. Agora é deixar aqui a coisa acontecer, né, pessoal? Porque ele derrubou minha arma, né? Hum, cadê minha arma, hein? Tá ali. Vou ali pegar. Boa. Aí, já peguei aqui. Maravilha. Tô ficando um pouco molhado, mas não tem problema, não. Ele não matou ainda nenhum triguarde, o que é legal, né? Vou ajudar. Aí, boa. Vou dar mais uma ajudada. Aí, boa. Pra subir minha vida ali também, ó. Aí, rapaz. Um triguarde já foi. Ele tá vindo em cima de mim feito um maluco. Porque eu bati nele, né, pessoal? Então, vou deixar o triguarde agora dar um jeito nele. Agora o triguarde faleceu, coitado. É. Agora sou eu e você aqui, rapaz. Sou eu e você aqui na pancada. Você tá quase morrendo e você vai morrer. Agora você vai morrer, cara. Cadê minha arma? Cadê minha arma, pessoal? Ai, meu Deus. Eu esqueço que ele dropa a arma sempre, pessoal. Toda hora eu esqueço isso aqui, ó. Então, minha arma cai ali, ó. E eu fico lutando com ele com a mão limpa, né? Que eu sou muito doido, né? Não dá o corridão, não, cara. Não dá o corridão, não. Eu não gosto quando você dá corridão, não. Aí, ó. Oi, oi, oi. Me dá minha arma de volta aqui. Eita. Ele tá quase morrendo, pessoal. Oi, oi, oi. Me dá minha arma aqui, rapaz. E eu tenho até me divertido com esses bosses, tá, pessoal? Sinceramente, vou contar pra vocês que eu tenho de berrer. Oi, 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 oi. Ai, minha vida, pessoal. Vai me matar, pessoal. Ai, ai, ai. Sai daí, meu filho. Você é muito doido. Você vai morrer aí, meu filho. Ai, ai, ai. Mas eu levanto um outro guarda aqui, ó. Daqui a pouco ele vai fazer isso mesmo, ó. Ou então agora aqui, quando ele tá com pouca vida, pessoal. Eu posso fazer isso aqui, quer ver, ó. Tá com pouquinha vida de nada. Eu posso vir aqui, ó. Dar uma pancadinha nele aqui, ó. Então, aí. Então, aí. Sair correndo feito um maluco. E fazer com que ele ande aqui, ó. Que aí, aqui, ó. Ele vai achar o caminho dele, ó. Pronto. Lindo assim. Agora eu preciso botar fogo nessa fogueira aqui. Antes que eu morra por causa do escuro, né? Beleza. Eu vou pegar essa carne aqui antes que os cachorros comam. Porque eles já estão vindo aí também. Só pra completar o rolê do desespero, né? Eu vou botar minha sombrinha aqui na cabeça. Pra ficar bem de boa. Comer ali. Pra subir uma micha de vida. Porque senão, esses cachorros vão me dar problemas com certeza absoluta, né, pessoal? Se eles me derem um dano aqui, eu tô morto, né? Então, eu tenho que ficar muito esperto aqui, ó. Eu não posso tomar nenhum único dano desses cachorros. Zero. Eu vou... Eu... 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 Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, turminha. Aê, bo... Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Isso aqui é um começo de vídeo, né, pessoal? Vamos combinar? Eita! Minha vida dropou pra caramba. Mas tá tudo certo. Tamo aí vivo, né? Vivão. O que é importante é enfrentar o boss. Logo depois, os cachorros. Na sequência, né, pessoal? Mas tá sussa, tá tranquilo Deu tudo certinho Nós vamos pegar essas coisas aqui Rearmar nossas armadilhas Voltar pro nosso acampamento E continuar a nossa queridíssima aventura Eu tava pensando aqui mais cedo Antes de começar a gravar Que eu tava precisando realmente farmar madeira Sabe, nossa, tô precisando de madeira Seria madeira, seria legal, né? Arrumar as madeiras e tal Agora, madeira não é um problema, né, pessoal? Não é um problema Tá longe de ser um problema aí A gente precisar de cortar árvores, né? Pra ter a nossa queridíssima madeira E nós poupamos também Não sei se vocês se lembram aí Dos nossos dois queridíssimos triguates Que tão lá em cima, né? Esses aí foram poupados do sacrifício, né? Porque o nosso amigo Ele não precisei levar o nosso amiguinho Lá pra cima, né? Vou botar isso aqui pra minha sanidade subir Aproveitar que ainda está de manhã Aqui no Don't Starve E vou catar essas coisas aqui E voltar pro meu acampamento Fazer uma comida e tal Aquelas coisas todas marotas Guardar as coisas na geladeira E papapá, papapá, papapá Como a gente sempre faz Olha a quantidade de madeira sobrante Para tudo que é lado, pessoal Eu já estou com essa unidade baixa Ainda caminhando perto Olha, ficou mais um triguarde aqui perdido, ó Ele spawnou mais um triguarde Olha aí, ó Não tinha visto que ele tinha spawnado mais um não Ele realmente spawnou Esse triguarde vai ficar paciante aqui Até eu precisar dele novamente Então vamos voltar no acampamento Agora guardar Fazer as coisas que o nosso amiguinho famigerado Destruiu Porque ele nasceu bem em cima do nosso acampamento, né? E já foi direto dos cogumelos, né? Pessoal, um maluco Então nós vamos ter que dar uma reformada lá Mas o que não vai ser também Nada complicado não Bora lá Que a hora é essa E o bicho tá morto Ele derrubou aqui também uma Uma das minhas panelas O que também não é um problema Tá longe de ser um problema, pessoal Então nós vamos refazer essas coisas aqui todas Estou com 30 pedras vermelhas Meu Deus do céu Fala o que eu faço com pedra vermelha aí, pessoal Os que são bons nisso aí, ó O que eu faço com essa quantidade de pedra vermelha? Pelo amor de Deus Tô contando aqui, pessoal Eu já tenho 4 pedras de bege Quer dizer que já foram 4 bergers embora Nessa brincadeirinha aqui De corre-mata Pega, esfola Joga no... Não sei aonde Pega, corre pra não sei do que Aquelas coisas Já foram 4 bergers aí Pro espaço nessa brincadeira, né? Gatares, cocôzinho simpático Olha que tá uma zoeira do cão no meu ouvido Fica assim É um desespero, né, pessoal? Mas, enfim Já catei ali Tá sossegado demais Vou refazer minhas coisas de cogumelo ali Tem muita coisa podre por aqui Tem cocôzinho simpáticos E tem o carvão também Pra refazer minha crockpot Tá tudo bem Tá tudo bem Vamos lá Vamos seguir aqui Que vai dar tudo certo Fazendo aquelas paneladas de carne aqui Super marotas, pessoal Que é sempre bom, né? Mesmo porque minha vida tá lá no chão, né? A panelada de carne Ela dá uma força boa aqui nesse rolê, tá? Acampamento reestabelecido Acampamento reestabelecido Até com um upgradezinho aqui Eu fiz mais uma plantação de cogumelos aqui Refiz minha crockpot Minhas carnes estão secando ali marotamente Eu tô com duas paneladas de carne Então tá na hora de ir lá Buscar de volta a minha arma Vou levar isso aqui provisoriamente Buscar de volta a minha arma E replantar árvores, né? E aproveitar pegar umas árvores Pegar umas coisas que ficaram pra trás aqui, ó Ficou muita coisa pra trás aí, né, pessoal? Sempre cai muita coisa Sempre derruba muita coisa Isso aqui eu vou deixar pra depois Vou pegar esses coelhos também depois Mas eu vou seguir aqui Fazer um farm de madeira ali E também fazer um farm de plantação, né? Porque replantar as árvores é fundamental Porque senão no próximo boss A gente não tem floresta pra ser atacada, né? Então, realmente, a defesa dos triguardes aí Nessa questão do beja Ela é fundamental E muito interessante, né? Dá uma aliviada aí muito grande No problema desse ursão maroto, né? Então vamos replantar isso aqui Pegar essa madeira, replantar Guardar madeira lá no acampamento De preferência fazer um baú só de madeira, pessoal Porque nós vamos precisar muito de madeira daqui pra frente, tá? Minha arma está aqui A Spider Queen também O que não me traz nenhum tipo de temor Porque está tudo muito sob controle aqui nesse momento, tá? Eu vou começar a plantar árvores aqui Que eu vou levar uma eternidade pra plantar esse tanto de árvores Mas eu tenho que começar de algum lugar, né, pessoal? Quem não começa não termina Como diria o meu queridíssimo falecido avô Estou plantando as árvores bem juntinhas aqui, pessoal Porque quanto mais rápido os bosses derrubarem as árvores Mais rápido eles spawnam triguardes, né? E quanto mais rápido spawnar triguardes Mais rápido a gente fica livre dos bosses Então, quanto mais juntas ficarem as árvores Melhor é para o spawn, o re-spawn aí dos triguardes, tá? Então é importante a gente ficar aveaco aí Na hora de plantar E não plantar espaçado demais Se a gente quer usar isso como benefício contra bosses, né? Minhas árvores estão se petrificando todas, né, pessoal? O que não é um bom negócio Porque a ave petrificada, ela não dá... Olha, a quantidade de ave petrificada, pessoal Não spawna triguardes, né? Então, assim, isso aqui é um bom negócio Mas é também um péssimo negócio É um bom negócio porque Eu não preciso me deslocar muito pra farmar pedra nem nitre, né? Mas, por outro lado também Os bosses aí, os triguardes aí Ficam um pouco prejudicados, né? Porque, como que faz, né, pessoal? Se não spawna o triguard E essa floresta petrificada A tendência dela é se espalhar, né? Quanto mais velhas são as árvores Mais petrificadas elas ficam, né? Então isso pode ser um problema aí Na verdade, o que é uma solução Pode se transformar num problema Até que valeu a pena pegar minha arma de volta Ela tá com 60%, ó Dá pra usá-la aí Mais um bocado bom, né? Então vamos deixá-la aqui Guardada nos nossos alfahrabes E devolver aquela de 20 e poucos por cento 30 e poucos por cento Lá para o lugar dela Que é a reserva técnica, né? Tava aproveitando aqui Catando uns gravetos, pessoal Mas agora até exceder o limite necessário aqui Eu não vou precisar catar mais isso aqui, não Vou pegar essas sementes aqui Pra plantar também Que não custa nada, né? Dá uma variada na flora Eita, não cabe mais nada Eu vou te contar O que eu vou jogar fora aqui, pessoal? Vamos pensar Esses gravetos excedentes Eu não preciso deles Boa! Eu tô esquecendo que eu tenho um chester aqui também Que tá vazio, né, pessoal? Posso simplesmente jogar toda essa madeira dentro dele ali, ó E ficar de boas Na questão inventário, né? O processo de reforçamento aqui tá indo de vento em polpa O que é bastante importante Matou até uns Umas paradinhas aqui, ó Uns passarinhos e tal, ó As madeiras As madeiras vivas estão aí, ó Porque o nosso amigo Triguarde faleceu Os nossos amigos Triguarde faleceram aqui Essa carne eu vou guardar dentro do chester Porque a gente sabe que O chester conserva agora Os alimentos, né? Por ser um chester de gelo, né? Então eu vou deixar essas carnes Ali dentro dele Já que elas já estão Perdendo a sua validade de alimentação Isso aqui vai voltar pra cá Que eu vou pegar esses aqui Todos que estão aqui, ó Aranha dormindo no meio do caminho aqui, pessoal De leves Vou só chacinar Uma glândula de aranha Que me interessa deveras Vou botar isso aqui pra cá E pegar isso aqui pra fazer Pomada de cura lá Pro nosso rolê, né? Isso aqui não cabe lá mais Em lugar nenhum Provavelmente já deve ter uns 15 Desse lá no meu acampamento Então vou simplesmente deixar ele aqui Que não vai fazer diferença Alguma aqui pro meu processo Ó, mais uma arma perdida aqui, pessoal Ó, 90%? Caramba, vou querer, hein? Peraí, peraí, chester Vamos ver aqui Essa aqui de 90% me interessa Mais uma arma de spin sobrante ali, ó Do nada Ó a quantidade dele de bífalo, pessoal Ó o outro Triguarde sobrante ali, ó Tem muito pelo de bífalo aqui Muito Triguarde sobrante Eu realmente agora preciso ficar livre De algumas coisas aqui Porque eu não tenho mais Onde guardar nada, né? As aranhas simplesmente acordaram Vocês lembram daquela batalha A época de Bédia, bífalos Aranhas Cachorros Papagaios Jacarés E elefantes Vocês lembram disso ou não? Pau quebrou, né? Exterminaram meus bífalos Opa, boa Bom que você levanta daí Sai daí, minha filha Que eu vou pegar essa parada toda Que tá aqui Eu não vou matar você Porque eu quero que você continue Colocando ninhos por aí, né? Os ninhos pra gente fazer Aquele farmzinho Maru de teia De vida No caso da Wegrift É fundamental, né? Quantidade de árvore de pedra, pessoal Meu Deus do céu Olha esse reflorestamento Como é que funcionou aqui, ó Olha que belezura E eu tô plantando aqui Um pouco mais perto Do meu acampamento Pra não ter que deslocar tanto, tá, pessoal? Na hora de levar os bosses Pra fazer farm de madeira, tá? Finalmente essas carnes aqui secaram Levaram uma eternidade pra secar Mas secaram Vou catá-las aqui E colocar as carnes que estão dentro do Chester Que estão a apodrecer Nesses negócios de secar, né? Porque é bem importante aí Eu achei que o Bédia tinha derrubado Um secador deste carne meu Mas não derrubou, não O que ele derrubou foi A... Coloca o pote que tava aqui, tá? Eu achei que tinha sido O secador de carne Mas não foi, não, tá, pessoal? Vou fazer um baú aqui, pessoal Só pra gente guardar madeira Vou deixar ele até aqui, ó Na frente de todos ali, ó Pra gente fazer aí Um estoque nosso Madeiroso Porque dentro do Chester Não sei se você se lembra Tem uma tonelada de Coisa de madeira aqui, ó Vamos colocar tudo aqui Nesse baú Pra gente ter esse estoque aqui De uma forma Eficiente Eficientemente organizada Inclusive tábuas, né? Que tem mais um Beleza Lotou já um baú De tanta madeira Que tinha, né? Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais uma comida aqui E vamos plantar aquelas sementes Que ficaram ali sobrantes, tá? Algum bichinho azarado Caiu aqui na minha armadilha de dente Pessoal Ele acabou morrendo Provavelmente foi um coelho, né? Que tem aqui Tem uma toquinha de coelho aqui Bem perto, ó Provavelmente ele caiu ali Sem querer E acabou falecendo Pobrezinho, né? Doze coisas de semente aqui Meu Deus Vamos lá Uma coisa que eu reparei aqui agora, pessoal Tem milênios Que eu tô sem Armadura Tem tempos que eu não faço Uma armadura aqui, ó Meu Deus do céu Até fazer uma aqui Até esqueci a fórmula Sério mesmo Vou fazer uma armadurinha De madeira aqui, ó Que, né? É bom, né? Garantir Outra coisa que eu tô sem ele aqui É capacete, né? Não tem capacete Eu preciso de ouro Pra fazer o capacete É o que eu vou fazer Pegar nesse momento ali Pra fazer Tô pegando essas coisas cortadas aqui também Pra plantar lá perto Do meu acampamento, tá, pessoal? Aproveitar, ó Pegar essas gramas Que o boss arrancou aí, ó E plantar por lá Pegar um cocôzinho simpático Lá em cima dos bífalos E simplesmente replantar Essas gramas lá pertíssimo Do meu acampamento Beleza? Aquele coelhinho ali, coitado Até apodreceu Acho, tadinho Apodreceu, não Acabou de morrer, coitado Morreu de fome Dentro da armadilha Que dó Esse também aqui Já deve estar quase acontecendo Esses, tadinhos Dá dó Mas fazer o que, né, pessoal? É o que, né? A vida é assim A vida em Don't Starve É assim Uma crueldade só Pronto, aí Uma armadura Um capacete Novinho Novinho Ótimo Maravilha Vê o que temos aqui De presentinhos, né? Olha, botinas Muito simpáticas, inclusive Viu? Só que eu não vou usar agora não Que eu não combino Com o meu modelito Da Wigfreed, não Mais cachorrinhos Deixar meu queridíssimo Chester ali E vou chegar pra cá Rapidinho Pra resolver esse problema Na velocidade Muito grande Que eu tenho muito trabalho A fazer Aí é moleza, né, pessoal? Sério mesmo Aí ficou fácil Não precisa nem vestir armadura Não precisa vestir capacete Não precisa vestir nada Só vem pra cá Bluh, 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 bluh Bluh, 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 plum, bluh Brum, 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 puluh, pum PLAYneg Luego Pronto Perde até a graça, né? Vamos combinar Estamos aí numa lua cheia É... Essa noite que agora vai ser lua cheia O que vai ser ótimo Porque aí eu posso continuar trabalhando aqui Enquanto a noite acontece, né? Eu já transformei meu chester em chester de gelo Então eu não preciso me preocupar em transformá-lo novamente, né, pessoal? Não sei se eu quisesse transformá-lo em chesta de fogo, né? Com gemas vermelhas, eu acredito Mas, enfim, não vai ser o caso aqui, não Fazendo dardos de fogo aqui, tá, pessoal? Porque no inverno agora eu quero matar aquele rapazinho lá muito desejado E esconde-esconde do Orlos E esse dardo de fogo pode ajudar, tá? Então eu vou já deixar ele aqui Porque pode ser bom, né? Que negócio, qualquer ajuda é ajuda, né, pessoal? Quando você vai combater um boss Qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? Na verdade, o Orlos não é um boss, né, pessoal? Exagerei um pouco aí Mas, na verdade, ele é um mob um pouquinho mais robusto Um pouquinho mais resistente, vamos chamar assim Porque ele tem os cachorros que os acompanham Tem o filho dele, né? Tudo isso sai pro quebra-pau junto com ele Então, normalmente, não é um bom negócio Você enfrentar o camarada com muita mão limpa, não Apesar que a Wiggled tem facilidade em combater o Orlos Porque ela realmente tanca muito E você de armadura e de capacete Você vai conseguir fazer essa farra aí com muita facilidade Esse triguário aqui tá chegando perigosamente perto dos bífalos, pessoal É, e quando os bífalos entrarem no cio aí na primavera Vai dar problema A sorte que os bífalos deram uma subida ali, né? Chegaram um pouquinho pra cima Porque, realmente, os bífalos vão juntar nele aqui Essa quantidade que tem aqui, ó Vão juntar nele aqui e vão matá-lo com uma velocidade absurda, né? Então, esse aqui tá fadado ao falecimento, tá? O triguário de chapinha O sem chapinha, ele tá lá embaixo Né? Então, tá de boas Mas quando chegar a primavera aqui Provavelmente, esse triguário aqui vai tá em seríssimos problemas, tá? Que azar que eu dei, pessoal? Vou cavar a tumba ali Na hora que eu cavei a tumba, eu vi uma mulher de vida Mas vou te contar, vamos com a erca azarada Nossa, a berry aqui tá seca até agora, pessoal Olha aqui, tem muito tempo que eu não venho aqui, ó Nesse pedaço do mapa A berry tá seca até agora, meu Deus Uma gema vermelha Outra berry seca aqui, ó Ô, minha filha, vamos Ressuscita aí, tá na hora já Já estamos chegando no inverno Você não renasceu ainda Uma curiosidade aqui, pessoal Nunca tinha visto essas aves respawnarem Elas já estão respawnando aqui, ó Muda irregular Elas estão respawnando as árvores dos triguates sem chapinha, né? Uma coisa que eu quero fazer ainda nesse episódio, pessoal Que um inscrito sempre me pede pra fazer aí, ó É isso aqui, ó Esse... Motor de alquimia Cadê você? Sink tank Roda de oleiro Essa máquina de cartola, tá? Prestigitator Eu não lembro exatamente onde é Eu vou me lembrar aqui onde é E já vou fazer isso Porque o inscrito sempre pede aí Pra gente fazer essa máquina E eu quase sempre me esqueço Você me desculpa aí Mas eu vou fazer isso agora, tá? Os cachorros resolveram vir aqui no final da noite aqui, pessoal Vou matá-los aqui, ó Pra depois voltar lá pra construção da minha máquina Já estão aqui, inclusive Olha que danado Eita, agora tem um tapetão novão aí pra vocês, ó Divirtam-se Divirtam-se O tapete tá novinho, ó Reformado, ó Mandei no tapeceiro, ó Ficou show, hein? Gostaram? Gostaram do tapete novo? Gostaram, né? Acharam bom, né? Beleza, então Vamos pegar ali Quatro coelhinhos vivos, pessoal Que eu tenho aqui Tava só esperando os coelhos acabarem de cair aqui, ó Pra eu poder pegar quatro coelhinhos vivos Pegar as tábuas pra gente fazer a máquina, tá? Faltam só dois Eu tenho coelhos sobrando aqui, por aqui Presos nas minhas armadilhas, né? Eles não morreram ainda Então tá sossegado aí de a gente pegar Pra fazer a máquina, né? Falta só um Do lado de lá tem mais Eu vou lá pegar nesse momento Pegar as tábuas aqui agora Que tem sobrantes E eu acredito que seja só isso que eu precise, né? Vamos ver É sim, é só isso que eu preciso É... vamos ver aqui Aí, ó Presti-ret-teitor Nossa, eu não decoro esse nome nunca, pessoal Sério mesmo Na moral Dizem que eu posso acabar com essa máquina aqui, tá? Depois que eu faço essa Mas eu duvido um pouco, tá? Sinceramente, eu nunca fiz esse teste, não E nem vou testar isso agora, tá? Vou deixar pra testar isso depois Um outro momento, um outro dia, uma outra hora Olha, essa máquina ali Ela me dá algumas vantagens Como as coisas das magias Se eu não me engano, né? Ela abre algumas coisas aqui pra mim Principalmente desse esquema aqui, ó Transformação de pedra Manipulador de sombra, tá vendo? Eu consigo fazer, olha lá Com uma... Eu tinha uma roxa Sete... É... Coisas de... De... Material de pesadelo, né? E... Esse negócio aqui Esse tronco... Tronco vivo, né? Tronco vivo, olha lá Tronco vivo Ele me dá algumas vantagens aqui Tá lá, ó Flota de pan Que é aquela flota que eu já até tenho uma Banda de um homem só Lua noturna, né? É... Ilumine a noite com seus sonhos, né? Aí duas dessas Uma pedra vermelha e ouro Então abre algumas possibilidades aí Interessantes Que nós vamos começar a aplicar aqui No nosso acampamento, beleza? Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio Que esse vai ficar por aqui Pedindo pra vocês aí Pra que não são inscritos Se vocês não estão inscritos no canal Se inscrevam, por favor É importantíssimo Se inscrever aí Acionar o sininho Mais importante ainda, né? Pra você não perder nenhum episódio aqui Da série de Don't Stave No canal do Uncle Eric, beleza? Tem o desafio Tem esse aqui Tem o primeira pessoa Tem... É... É... Ah... Tem um monte de coisa aqui, pessoal Don't Stave é o que não falta aqui nesse canal, beleza? E se você já é meu inscrito do coração Eu agradeço demais Da conta, a audiência, a paciência de vocês E todos os comentários Toda ajuda Toda opinião Tudo que vocês sempre fazem por mim Que eu sempre agradeço Com toda razão Do mundo Tem que agradecer Mesmo Tá? E óbvio Gostaram desse vídeo aí? Começou animado Terminou entusiasmado Né? Então Dá um likeão aí Dá um likeão Fortalece demais Fortalece mais A gente se compartilhar o vídeo Além de dar o like Aí vai ser, pessoal Aí é show de bola Cinco estrelas Beleza? E não esquece também De dar uma conferida Lá no meu canal alternativo Né? Do CIS Play Que são os outros jogos Que não Don't Stave, né? Que é bem legal lá Tem Valheim Vai ter outras séries agora Aproveita E se inscreve lá também Ação no sininho Que é muito importante No mais Agradeço mais uma vez A audiência e a paciência De vocês Vou ficando por aqui Fiquem bem E um abraço Tchau E aí E aí E aí Tchau.